Fala aí galerinha, aqui mais uma vez Lâmina Laguna, estamos aqui em King Raid para falar sobre o patch note de dia 17 de 12 de 2019 Juntamente com algumas coisinhas aí que veio junto, então vamos lá galera, primeira coisa foi adicionado stories no óbvio mensal, que é essa paradinha vinda aqui do arquivo de memórias Não mostra lá, porque é uma coisa meio que não importa muito, mas enfim, também foi adicionado novos trajes de natal, vamos dar uma olhada aqui É que não gente, deixa isso mandar aqui, esse aqui, vai vir coisa boa, meu deus do céu Tesouro para lá abrir, vai, não pode ser o tesouro 2 não Ah, que lixo hein, esse também não ajuda É, vamos aqui, postei a 2 aqui Invocação especial, tudo em 1 Invocação especial, tudo em 1 ah agora tem ele individual galera, é mas não sei não, não sei, tem que testar, vai que é novo e ta um drop grande, enfim vamos aqui, vou pro traje, festivinose e vamos entrar aqui, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a rodina eu não gosto da rodina, porque a rodina parece que é uma mulher adulta que foi achatada ta ligado, porque ela tem muita carne aglomerada do seki de abete, mas enfim, ela não parece nem criança nem gente grande, temos aqui o leo temos o odd, odd eu não gostei também não, e colocar aquele narizinho de palhaço, porque é palhaço, não é natal, colocaram de palhaço, ou é nariz vermelho lá daquela, daquela, daquele alce, é a hiena, não, alce, sei lá, aquele que puxa, tem um que tem nariz vermelho, vocês sabem que eu to falando rapaz hoje, mas enfim, não gostei não, porque tem até esse negócio aqui, lá no negócio de personalização, que eu nem uso, porque eu acho zoado, enfim, e a rei hartian, ficou melhorzinho esse cabelo, porque eu não gosto da cabeça dela, a cabeça dela acha esquisita, o resto ta de boa, mas a cabeça dela parece um bombom garoto, e tem um crow, a minha Cecília Juno A Juno tá da hora Gostei Gal Saiu bastante até Oxe, cadê o Gal? Meu Deus, gente O Gal tá invisível Ah, fui ver se crachar, ó O que eu falo é nada Voltamos aqui, galera Vamos aqui continuar Esparar o do Gal As skins do Gal é tudo igual pra mim Não é possível, ó É tudo igual essas porra Vamos pro próximo A Naila Plus Ezequiel Tá ligado, galera? Que os novos vêm até a Juno O resto é velho Enfim Então, ignorem, galera Vamos aqui para o último Que é o melhor de todos É a da Lavril Meu Deus do céu Não é porque eu sou minha Lavril não Mas vocês estão vendo que é o melhor de todos Então, né? Então, vou comprar aqui, né? Comprar logo Meu trajezinho Pronto É... Que mais, galera? O que a gente tem aqui? A gente tem... Isso aqui tá falando que é novo Mas é mais velho que tudo na vida É... Vamos para os eventos aqui, galera Vamos dar uma olhada aqui Nela aqui Se foi adicionado alguma coisa nova aqui Oi Então, vamos entrar aqui Nessa caixinha aqui Vamos ver o que é Aqui é... Tem uma historiezinha Masmorra do presente inesperado Então, a gente vai entrar aqui Nessa masmorra aqui Olha só os drops, galera Olha, uma, duas Caralho, isso aqui Isso aqui é top Isso aqui Meu Deus do céu Então, vamos lá Ele consome o que? Para entrar O tempo restante? 20 dias Ele consome alguma coisa Tem uma chave aqui Tá ligado? Eu não tenho essa chave para entrar E aí? O que é que a gente faz? Não há moeda suficiente Certo Então, galera A gente precisa entrar em algum outro canto Para conseguir essa chave Hum... Loja do evento Temos aqui um bilhete de traje De Natal De 2019 Temos um novo veículo a jato Receber um efeito de status Reduz o tempo de resfriamento De todas as suas habilidades Em 5 segundos E recupera 500 dpm por segundo Durante 3 segundos Possui um tempo de resfriamento De 20 segundos É... Acho muito bom não Porque ele é bem... Um cordal bem alto Mas enfim É... Você pode selecionar uma arma única Para todos os indícios Aqui é um bilhete de UW Realmente um bilhete E aqui temos um pacote de acessórios de Natal O pacote contém um acessório de celebração de Natal A usar você recebe um item limitado De customização Então aqui tem aquelas tiarinhas, né O negocinho Dezendo, 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 dezendo É... Caixa dourada de suspeita Apesar de suspeito Parece que é possível receber Intensos pontos interessantes Possível Quando fala possível Já fodeu tudo, galera Mas enfim É uma compra só Então eu acho Creio eu que a taxa não seja tão ruim É... E aqui tá a chave dourada Que a gente precisa pra entrar lá na outra Tá ligado? Só um 10 E o fragmento de tesouro Que você consegue comprar um de duzentos Fragmento mítico e fragmento de memória Que você consegue comprar ilimitavelmente Então vamos lá, galera Vamos ver aqui O que que você vê tem aqui Vamos entrar É aquela mesma história, tá ligado? Você tem a masmorra normal E a masmorra especial É... Vai até 20 do 20 Cara, isso aqui é bem curtinho até, né O tempo Temos duas chaves apenas A gente tem que completar tudo isso aqui É... Meu conselho, galera Como a gente tem um tempo muito curto É... Faça, 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 faça Se é que isso aqui tem... 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 Outras dificuldades, entendeu? Vamos entrar aqui pra dar uma olhada Hum... Certo, vamos lá Temos aqui aquelas histórias básicas Tchau... 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 Terminamos a primeira, a gente passa pro segunda aqui, vamos ver se tem dificuldades, tem ó, é, o que acontece galera, se você for contando pela dificuldade, eu vou fazer difícil, eu vou fazer não sei o que, entendeu, você vai, vai ganhar bem mais pontos, porque tipo ó, no difícil você ganha umas 5 aqui, 7 aqui, entendeu, no normal você só ganha, é, no normal. Que no modo história você ganha 4 aqui, 6 aqui, então sempre na parte difícil você vai ganhar mais, então você vai gerar mais pontos, entendeu, só que, se você ir fazendo de um por um aqui até terminar, você, mais rápido, você libera, é, mais rapidamente a masmorra especial, entendeu, que é o que eu consigo você fazer, liberar a masmorra especial logo, já que a gente tem um tempo bem limitado aí pela frente, então a gente, pra gente ir logo pra especial e começar a formar, entendeu. Então vamos ver aqui ó, o que eu vou fazer E aí E aí o que é isso aqui? bônus de quantidade de pó de ouro da rainha dourada obtido em batalhas aumentam em 20% foda que eu não tenho estamina galera, estou com um problema de energia aqui muito grande ta foda o evento passado consumiu todo e olha que eu não consegui pegar foi nada mas enfim então terminamos aqui e vamos ver que na loja aqui não deu para comprar foi nada ta vendo? o negócio aqui é caro, você ta louco? mesmo completando tem coisa errada aqui, como é que assim? entra aqui no negocio e faz dois negocio e não consegue comprar nada olha é bem merrequinha aqui que eles dão se paga galera, vocês vão ter que pensar bastante aqui que já teve evento que ele não te dava a possibilidade de você pegar tudo entendeu? então você tem que ver realmente o que é que você quer e pegar ta ligado? aí é complicado cara, você terminar tudo e não conseguir fazer nenhum, não pegar nenhum desse aqui é complicado de errada então vamos aqui, a gente já completou isso aqui olha que aqui precisa da chave de lá ta ligado? aí não vai dar para entrar teoricamente você vai entrar vinte vezes porque lá na igreja tem a chave, vinte chaves só para comprar mas enfim vamos ver aqui o que é que tem alguma coisa para pegar aqui não, tudo normal é isso ai galera não vejo nada aqui que possa influenciar-me nessa luta vamos dar uma olhada aqui no evento aqui na abazinha de evento abri carta olá meu nome é edin zungui eu sou diretor executivo da vespa o ano de 2019 já está chegando ao fim como foi este ano de 2019 para você usuário a recordação que temos é que não foi um ano fácil não houve um dia sequer que tenhamos passado em vão ou sem ponderar as nossas ações no entanto, olhando para trás parece que titubeamos um pouquinho com as dores do crescimento acima de tudo apesar das nossas ideias e tentativas para tornar o jogo mais divertido ao contrário da nossa expectativa esse foi um ano que gerou certa insegurança com receio de ter sido formada uma distância entre nós e os usuários sempre após um patch verificamos a comunidade para saber o que os usuários pensam podemos ler diversas mensagens de encorajamento com um certo tom de repreensão com um exemplo como por exemplo que Kinghide perdeu o espírito que tinha no início e que gostariam que o foco voltasse a ser o usuário entre outras acreditamos que tais manifestações sejam resultado da nossa incapacidade de expressar as preocupações e explanar o rumo que Kinghide está tomando além de não conseguir unir o desejo dos usuários as nossas ideias por isso sentimos um certo pesar em nossas almas mesmo escrevendo essa mensagem já se passaram mais de mil dias desde que Kinghide deu início às operações temos a ciência de que não é fácil para um jogo de celular manter as operações ativas por mais de mil dias em um mercado como o de hoje reconhecemos que ainda que se não fosse pelos usuários que procuram pelo nosso jogo tudo isso seria praticamente impossível mesmo dizendo o quão bem sabemos porque os usuários nos mostram um grande amor e nos deram tanto apoio quando Kinghide deu início às operações muitas coisas acabaram sendo esquecidas em função a tais pontos relevantes para nos mantermos resolutos recordamos de tais mensagens das memórias daquela época os motivos são das mais variáveis mas considerando com calma podemos perceber que o que nos deu a real motivação e nos fez crescer foi dar ouvidos aos usuários e estar sempre dispostos a manter uma comunicação de forma honesta é com esse sentimento que tomamos para o próximo passo que tomaremos o próximo passo para que Kinghide seja o jogo que todos se lembrarão e apoiarão e demonstrarão um grande amor desejamos um feliz natal e expressamos nosso agradecimento de todo o coração anteciosamente Jim King diretor executivo da Vespa e aqui está receber o prêmio o botão de receber prêmio ficará disponível entre 25 do 12 e 31 do 12 não esqueça de fazer o login nesse período e coletar o prêmio então daqui a... daqui a... daqui a... oito daqui a oito dias galera vocês quando conseguem pegar esse prêmio aqui não esqueço é que no lugar todo dia não vai ter problema aqui também temos aqui é... a garantia de saque um bônus a mais no dragão coisas básicas que sempre tem né e... o... bônus de desmanche você vai ganhar mais dessas paradinhas aqui e o bônus dourado que é aquele eventozinho de 20% a mais de pó de ouro e temos isso para finalizar o ponto de desconto de preservação de runa que você gasta para remover runa dos personagens e é isso aí galera é... a gente teve... basicamente isso mesmo para... para as coisas novas e... fiquem aqui olhando aqui minha labiozinha bonitinha meu deus a foto não ficou tão boa mas... o esquinho gostei tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo vamos ver a cabeça dela que eu não coloquei a cabeça hummm o vídeo acabou já galera pode sair a cabeça dela de natal é essa aqui hummm não gostei não muito curta se fosse grandona então vamos voltar aqui para o que estava mesmo peraí o que estava cadê 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 se quer tem que usar coisa a gente colocado meu deus do céu e é isso aí galera valeu falou e até o próximo vídeo uh foi fui fui tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma